Olha o que eu achei que estava de descarte hoje, numa caçamba. Tem várias, deve ser de supermercado, descarte, né? E aí tinha essas plantas aqui, essas orquídeas, e eu resolvi, catei e trouxe. Aí vamos ver se nós recupera elas. Aí tem três, deve ser denfal, aqui tem mais vasos de cheiro verde, tem umas falanopsis, pequenininha. Aí deve ser de mercado, porque está floriu, acabou a flor, joga fora, né? Não tem troca. São três denfal e três falenopsis. Olha aí que coisa linda. E para me ajudar nesse trabalho, eu vou convidar o meu irmão do canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural para vir aqui e me ajudar a dar uma mão aqui, dar uma luz, para ver como é que a gente faz para recuperar essas plantas. Aguarde! Olá, tudo bem? Aqui é o Mauro, do canal Mauro RD Bonsai. Hoje nós estamos aqui com o meu irmão, o Aguinaldo, o professor José Aguinaldo, do canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Como eu já mostrei para vocês, essas plantas, aí eu convidei ele para vir aqui para dar uma aula para nós aqui sobre orquídeas. Nós vamos fazer o replantio dessas plantas e ele está aqui para nos auxiliar. Nos auxiliar não, ele vai fazer, mostrar para vocês como é que se recupera uma orquídea. Beleza? Eu, aqui o professor José Aguinaldo, a palavra está com você. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no canal Mauro RD Bonsai e falarmos sobre plantas. Vocês falam muito sobre rosas do deserto e nós vamos falar um pouquinho sobre as orquídeas. E as dicas vão ser para plantas que vocês adquirem em supermercado ou em exposições. Vai servir para isso. Apesar dessas plantas estarem um pouco mais prejudicadas, mas vai dar para fazer o trabalho. Então, nós vamos começar assim. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer quando eu adquiro uma planta em um supermercado, em uma oferta ou em uma exposição? Você vai avaliar o estado da planta. É claro, essas plantas aqui, elas foram encontradas. Então, elas estão debilitadas. Nós temos que ver como elas estão. Então, nós vamos fazer a primeira coisa. As plantas estão aqui. Nós vamos tirar as estacas e cortar as hastes. Eu já vi vários vídeos do canal do Mauro e é o mesmo procedimento. Usar uma tesoura esterilizada e cortar todas as hastes florais. É isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos tirar aqui a hastezinha. Podemos tirar. Pode ir cortando, Mauro. A tesoura. Não pode deixar as hastes, porque as falenopes, mesmo sendo as minis, elas podem rebrotar. E nós precisamos que ela não rebrote a haste floral até nós avaliarmos como estão as raízes. Provavelmente, não estão bem. E nós vamos precisar que ela se fortaleza. Só depois, ela emite nova haste floral. Então, a gente guarda as estaquinhas, porque podemos usar futuramente. Isso eu falo sempre lá no meu canal, que as pessoas guardem os materiais para reutilizar depois. E nessas mini falenopes, é a mesma coisa. Então, nós vamos cortar as hastes. Aqui, as denfals também, elas estão com a haste seca. Mas nós vamos retirar a estaca e cortar a haste. Guarda os araminhos, que tudo isso pode ser utilizado futuramente. E já já nós vamos avaliar outro ponto importante dentro das orquídeas, que também eu vejo isso, vocês falando, nas rosas do deserto, que são as raízes. Aí nós vamos avaliar como estão as raízes dessas plantas. Depois que nós tiramos a haste floral, essa aqui é uma denfal, você vai fazer o máximo possível e retirar todo o substrato antigo. Para fazer isso, você pode usar de duas maneiras. Elas já estão úmidas. Então, quanto mais úmido, melhor para você retirar o substrato antigo. Retirar tudo, porque geralmente essas plantas são de estufas comerciais. E eles usam muito musgo, muito esfagno para segurar a umidade. É claro que isso para eles é vantajoso, né? Para facilitar regras e tudo mais. Então, nós temos que tirar o máximo possível do substrato antigo. E você vai avaliar as raízes. Essa planta aqui, por exemplo, As raízes que estão aqui são raízes até que vivas, olha. Então, ela não vai ter muita dificuldade de recuperar. Ela não tem nenhuma doença aparente. Então, ela vai recuperar bem fácil. Vamos ver as outras. Como é que está essa daí de raiz? Tem bastante raízes boas também. Então, raízes boas. Vamos ver essa daqui. Tinha uns pezinhos de mata aqui no meio. Eu já tirei eles. Olha essa. Essa daqui. As raízes bonitas. Bonitas. Essa daqui está vindo um brotinho aqui, olha. Também as raízes dessa daqui não estão secas. Isso já é muito bom. Sinal de que ela não vai ter prejuízo. Essa daqui tem um substrato diferente. O que é isso? A falenopsis, as minisfalenopsis, elas são plantadas naquela espuma que eles usam em floriculturas para manter bastante úmidos arranjos florais. Elas são plantadas nessa esponja, tipo uma esponja, porque ela precisa de muita umidade e espaço bem pequeno. É por isso que eles usam essa espuma aí. Só que ela tem um prejuízo. A vida útil é muito curta. Aí acontece o que aconteceu com essa daí. Pode ver que as raízes vão estar todas pretas ao fundo. Significa que estão todas mortas. Então vai ter que cortar toda essa parte preta. Pelo que dá para ver aqui, essa parte aqui de cima está verde. Mas é porque estava mais fora da espuma. Essas aqui já estão até podres. Não murcha mesmo. Então aí tem que cortar tudo. Aqui, muito boa também essa daqui. Está com brotinho e nós já vamos replantar ela. Agora essa daí, toda essa parte preta pode cortar tudo fora. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui tem até raiz nova. Então. Aqui em cima. Essa daqui, essa esponja, ela apodrece as raízes. Tudo podre. Todas, essa daqui, muito pouco raízes vivas. A maioria está tudo podre. Então, essas raízes pretas podem tirar tudo. Tira, mas na parte boa. Corta na parte boa. Ah, para trás da rua. Isso. Corta onde está a raiz viva. Essa aqui também, ela vai ser bem prejudicada. Por isso que não pode deixar a haste. Essa daqui vai ficar quase sem nenhuma raiz. Bem pouquinho. Essa daqui ainda tem algumas. Essa aqui, para o jeito, vai ser a que vai ter mais raízes boas. É, essa daqui também tem algumas. Porque o estado da planta também, o vegetativo dela está bonita. Olha essa como está murcha. Então, tem algumas raízes. Essas daqui estão boas. Mas essa parte aqui pode tirar. Pode cortar todas essas pontas que estão de raízes secas. Essa aqui e essa daqui vai ser a mais debilitada. Mas falenopsis, tanto as minis como falenopsis normal, elas têm um poder de recuperação muito rápido. E nós vamos fazer duas experiências. Nós vamos plantar uma delas na semi-hidroponia, que é um cultivo com água acumulada. E os demais nós vamos plantar em vazinhos comuns. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Nós vamos fazer um musgo de molho, o sphagnum, que é um produto que nós utilizamos nas orquídeas. Ele é um substrato utilizado para plantas menores. Então, ele é um substrato que retém umidade. E ele pode ser usado nas mini falenopsis. Nós vamos usar primeiro um potinho esse aqui, para replantar uma. É um potinho feito como semi-hidroponia. Nós utilizamos isso nas orquídeas. Então, você faz um purinho acima da linha da fábrica, do potinho. E aí nós vamos completar com pedrinhas aqui e replantar a mudinha aqui em cima. E aqui vai ficar acumulado água. É o que nós chamamos de semi-hidroponia. Então, nós vamos por aqui. Nós já temos aqui umas pedrinhas. Para a água não ficar pura água. Nós vamos pegar a mudinha aqui, vamos avaliar. E nós vamos preencher de musgo por baixo. Primeiro. E depois você vai preenchendo nas laterais. Vem aqui, minha Judete. Vem cá, dá uma olhada aqui. É canela em pó. Você faz uma trouxinha. E aí você vai pôr no vazinho. Você ajeita. E completa. Não precisa firmar demais, porque o musgo, ele naturalmente, ele já faz uma pressão. Tem que tomar cuidado com o rizoma. Não pode enterrar. Olha aí, como ficou ótimo. Aí, o que vai acontecer agora? Nós vamos regar a planta. Então, ela sempre vai ficar com água acumulada até aqui. O musgo vai manter hidratado. E nós vamos ver como é que vai ser o enraizamento. Ela tem que emitir raízes o mais rápido possível. Então, essa aqui, Mauro, é da semi-hidroponia. Agora, nós vamos usar o vazinho comum para plantar as outras. A mesma coisa. Uma, o Mauro vai plantar e a outra é. Nós vamos colocar sempre primeiro o musgo por baixo para preencher os espaços das raízes. E aí, depois, você faz uma trouxinha. E acomoda no vazinho. Imaginem que vocês estão plantando uma rosa do deserto. Pronto. Olha aí. Que perfeição. Ó. Ótimo. Provavelmente, ela vai hidratar muito rápido. Ficou bom. Ela vai soltar raízes. Provavelmente, com bastante rapidez. O esfagno, o musgo, ele vai manter úmido. E elas vão hidratar rapidinho. Agora, as denfal. As denfal, nós vamos plantar em substrato comum de orquídeas. Essa daqui, ela está desfazendo em duas mudas. Não vamos desfazer, não. Então, ela está boa de raízes. O vaso não pode ser muito grande. É a mesma coisa das rosas do deserto. O vaso, ele tem que ter um espaço adequado, mas não pode ser muito grande. Então, aqui você vai pôr as denfal. O vaso, você pode pôr no meio do vaso. É isso que eu ia perguntar, já. E eu trouxe aqui um substrato que nós usamos nas orquídeas. Casca de macadâmia, pinos e carvão. E aí, você vai completar toda a lateral da planta. E aí, você pressiona com os dedos para ele firmar a planta. E aí, nós já vamos usar as estaquinhas que elas estavam. Substrato bem diferente de rosa do deserto, hein? Muito diferente. Bem grosso, bem drenante. Esse é drenante. A gente fala muito em substrato drenante para rosa do deserto, né? Mas esse aqui, nós vamos usar as mesmas varetinhas que eles estavam. É porque ela fica bamba, né? Fica solta. E tem uma de dentro. É, vai pousar essas varetinhas. A gente corta elas. Você pode fixar com o mesmo araminho que elas estavam. Ó, tem os araminhos aqui. E a gente corta ele. Corta, depois corta. Corta ele, não tem problema. A orquídea, ela precisa ficar firme. Ela não pode movimentar, porque ela precisa enraizar no substrato. Então, ela precisa ficar firme. Pode pôr o tanto de estaquinhas que for. Ó, essa daqui já ficou ótima. Você vai ter que pôr mais uma do lado de cá para segurar esse bug aqui também. Deixa eu ver. Não, tá bom assim já. Tá ótimo. Só cortar aqui. Depois corta aqui com alicate ou com a tesoura. Tá ótimo. Ficou ótimo, ó. Muito bom. Muito bom. Pegar a tesoura ali, nós já corta já. A tesoura já corta para não ficar tão desproporcional, né? Aí, fica mais bonita assim. Isso. Aqui vamos usar esse araminho. É o suficiente, né? Ah, ela tá boa. Essa daqui ficou bem firminha. Só o araminho. Então, estamos aqui, ó. Tudo recém plantadinho. Substrato novo. É aguardar agora enraizamento e brotação. Adubação em orquídeas é a mesma coisa das rosas do deserto. Replantou, espera um pouco para adubar, né? Principalmente essas que são plantas mais fracas. Espera elas recuperar um pouquinho e aí pode fazer adubação. Mesmo produto da rosa dos desertos. Torta de mamona ou um adubo aqui. Tudo bem? Entendeu, Mauro? Como que faz? Entendemos. Oxa. Então, o que nós tínhamos era isso para hoje. Já aproveita, já deixa seu like. Se inscreve ali no canal, Mauro RD Bonsai. E no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. O link do canal do SOS vai estar na descrição. E vai ter um card aqui em cima também. Eu agradeço muito o convite. E convido a todos que quiserem ir lá no canal SOS Orquídeas participar. Participe. Nós apresentamos algumas plantas lá. Fazemos alguns trabalhos como esse. E eu agradeço desde já a visita de vocês. Muito obrigada pelo convite. E assim que precisar, é só chamar que nós estaremos aqui. Eu que agradeço a tua disposição de vir aqui hoje e dar essa aula para nós. Para os amantes da rosa do deserto e dos bonsais. Mais uma paixão, que é a rosa do deserto. Aproveitando para lembrar, o final do mês está chegando. Vai ter o sorteio de novo das sementes. E não se esqueçam que o vídeo mais bem visualizado, os dois, né? Vai ser os vídeos que vão ser sorteados a semente. Então já deixa lá seu comentário. E um abraço. E até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.